Ministro, a Secretaria do Senhor é responsável pela exploração sustentável da Amazônia no longo prazo. Por que Belo Monte e outras usinas hidrelétricas são fundamentais para o país? O preço da energia no Brasil está muito alto, muito alto. É muito cara a energia no Brasil. É cara para o consumidor e é caríssima para a indústria. Você tem determinados segmentos da indústria brasileira que já dizem claramente que é mais barato produzir o que produzem fora e trazer para o Brasil. O produto chega mais barato dessa maneira do que produzido aqui dentro. E uma das razões desse preço ser alto é porque o custo de energia para a região amazônica é muito alto. E é subsidiada, porque as pessoas não podem pagar. Então, quer dizer, quando você tem um projeto que já vi... Quantos anos tem Belo Monte? É um projeto de mais de décadas, que se debate, se discute. E todo projeto grande é assim mesmo. Eu acho que não me espanta o debate e a discussão, mas eu acho que é necessário nós termos Belo Monte. Eu acho que é um projeto de mais de décadas.